Oi gente, tudo bem com vocês? Já por dia faz um tempo, tomei café, já tô aqui esperta Ó o Brian, peguei o Brian na casa da fodeira, hein? Tô aqui na barra Eita Vem Brian Tá abrindo? A gente não vai pedir o coco, esperando abrir Tô aqui com as coisas que eu comprei Cadê teu coco? Tá esperando o coco pra ir embora Quem tá aqui, ó, virado na água de coco Tá gostoso? Tá Diga bom dia Bom dia Bom dia É o que? Ópa aí, minha gente, quer tomar deitado, quer comer deitado Me diz se pode, minha gente Me diz se pode Ópa aí Mais Brian Mãe, mãe, levanta, mãe Pode comer deitado não, amor Não Pode não Tem ainda Peguei Brian, ele tá lá na casa da avó dele E vou colocar logo agora no fogo, né? Pra fazer o almoço Fazer o macarrão Também comprei bife Também comprei bife pra temperar O macarrão no fogo Coloquei sal também Vou deixar o macarrão cozinhar O macarrão tá ali no fogo E agora eu vou ajeitar o bife, né? Eu comprei o bife, ó Tem que cortar Olha só Olha só Pedacinho de bife Com a faca Porque quando for temperar Aí o tempero no instante entra, né? Fica assim Deixa eu mostrar pra vocês Bem cortador Pra outro lado E aí Então, minha gente, agora eu vou temperar a carne, né? Já estão todas aqui cortadinhas, lavadinhas, tá? Que eu já lavei. Agora vamos lá temperar. Ó, vou colocar aqui colorau. Cuminho. Ó, sazão de carne. Ó, aqui tem alho, né, gente? Torre dentro de alho, vinagre e um pouquinho de sal. Agora é só mexer aqui pra misturar, né? Tempo de pegar aqui a nossa carne. E tá prontinho a nossa carne, gente, bem temperadinha. Só fritar agora. Agora eu vou fazer o molho do macarrão. Tô aqui com o molho parmegiana. Colocar aqui dentro. Cebola. Picadinha e lavadinha. Também tem alho. Ó, vou colocar aqui. Um dente de alho. Pra vocês, molho, extrato de tomate, alho e cebola. Dá pra fazer nosso molho do macarrão. Colocar aqui margarina. Ó, bem refugadinho. Agora eu vou colocar um sazão de massas, tá? Que é sazão pra macarrão, ó, pra massas. Aqui. Vou colocar aqui o macarrão, ó. Já aqui lavadinho. Agora eu tô aqui com a frigideira. Coloquei óleo. Tá? Não tem muito, não. Que agora a gente vai fritar as batatas. Eu tô aqui com as batatas. Elas estão bem fininhas, ó. Eu cortei bem fininha. Nós vamos fritar elas aqui nesse óleo. Ó, gente. Num fogo baixo, né? Vai colocando essas batatas aqui. Eu coloquei aqui pra fritar nossa carne. Nosso bife, ó. Meu temperadinho tá aqui fritando. Minha gente, almoço pronto, né? Vamos embora comer, porque eu tô com fome. Eu ia fazer um suco, porém, eu descongeli a geladeira e aí não tem água gelada. Então não dá pra fazer suco quente, minha gente. Mas é isso. As batatas saíram. O macarrão tá pronto. O bife acabou de fritar. Vamos, vamos montar o prato aqui pra gente comer. Parece que tem guaraná ainda na geladeira, minha gente. Tá um pouquinho gelada, tá? Porque a água eu coloquei de manhã. Mas assim que eu coloquei a água, eu descongelei a geladeira. Então a água nem chegou a gelar. E tem guaraná aqui ainda. Eu vou beber guaraná. Comprei maracujá. Comprei quatro maracujá. E aí eu faço um suco pra gente jantar à noite e tal. O almoço, olha, eu tô babando. Tá com uma cara ótima. Botei no meu copo de coco. Deixa eu ajeitar aqui, menina. Que tem um bocado de guloseimas de Brian aqui no sofá. Meu irmão veio aqui. Me retrouça um bocado de confeito pirulito pra Brian. Ele jogou tudinho aqui. Prontinho, né? Agora já tô aqui, ó. Com o nosso almoço. Deixa eu mostrar pra vocês, minha gente. Olha. E aí, menina, o que vocês acharam do nosso prato? O macarrão. O bife. E aqui nessas batatas, ó. Ficou bonitinho o prato. Não foi, minha gente? Ficou lindo. Vocês vão perguntar pro Brian e Mona. Eles vão almoçar não. Então eles saíram, gente. Quando eles chegam, eles vão almoçar sim. Mas enquanto isso, eu vambora comer. Elícia, viu? O macarrão ficou bem soltinho. Bem temperadinho, ó. Nossas batatas, ó. Nossa carne. Bem de almoçar. Agora temos aqui um sorvetinho, ó. E aí, minha gente? Vamos de sorvete. Ó. Sobremesa, sorvete de morango. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo de já na cozinha, né? Vocês gostam muito. Fazendo almoço. O almoço ficou maravilhoso, gente. Ficou um almoço simples, mas muito gostoso. Muito mesmo. Mais uma vez vocês na cozinha comigo, né? Fazendo a receita, fazendo almoço, cozinhando. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O filho de vocês fez chacinha, gente. E não é, gente? Menino! Tu vai se machucar, Braia Ailton? Se vocês gostaram, não esquece de deixar gostei. Não é, gente. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo da Jan. Um grande beijo. E até amanhã.